A Ministra das Pescas, Vitória de Barros Neto, Riel So, que é a Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namib, é a concretização de uma visão do Executivo que contempla a formação superior como elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. A dirigente que falava na segunda-feira no ato de inauguração daquela Instituição Superior de Ensino sublinhou que a Academia veio dar resposta à necessidade de haver quadros de nível superior com qualidade e quantidade para desenvolver Angola no setor das pescas. O ramo das pescas e da economia azul pode desempenhar um papel muito importante na dinamização da economia nacional. O aproveitamento dos recursos biológicos existentes poderá alavancar a criação de emprego, a redução da pobreza e o fortalecimento da segurança alimentar no país. Para si, o desenvolvimento do setor das pescas deve ser visto também num contexto social, beneficiando as comunidades mais carentes de pescadores artesanais e das mulheres vendedoras e processadoras de pescado. Vitória de Barros Neto explicou que, em pleno século XXI, o desempenho das pescas depende do acesso à ciência, à tecnologia e à inovação. A ministra das Pescas destaca a participação de professores polacos na Academia. A participação de professores polacos e de outras nacionalidades durante os próximos anos garantirá o cumprimento de normas internacionais vigentes no ensino superior. A Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namib é constituída pelas Faculdades de Pescas, de Processamento de Pescado e de Exploração de Recursos Aquáticos. A Academia de Pescas